Quando faz amor, se olha no meu selho Será que você, um doce mesmo de mim Vem dizer, que é pra sempre Isso é amor, boa dor se tira Uh, baby, mas quando está só Simão de amor, rolando na cama Seu irmão de nome Eu não quero trocar em você, oh baby Vem fazer o jogo, vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e olho inteiro Amar assim Vai dizer adeus, já não Quer mais Olha o passinho dele A grande espécie da vida Viver assim E se envoer de amor Eu não quero trocar em você, oh baby E se envoer de amor, vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e olho inteiro Amar assim Amar assim Já vai dizer adeus, já não É mais Viver assim E se envoer de amor Confesso que você era pra ser pra sempre E mais uma garota que fiquei Faz nada Exatamente nada Fazer o seu jeito, o teu cheiro, o teu peixe Mudou toda a minha percepção Tudo que eu esperava mudou Muita princesinha, mas as vezes Carretinha era a menina que eu queria Já está perto de mim Te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Mas por mim defendo Tu vai desistir de me amar De me amar De me amar Desde que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor Desde que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Bora, preto! Vai com mais, bora hoje só Tu vai desistir de me amar Hoje tô só à vontade em casa Até de santa eu vim Desde que com o tempo tudo se resolve Bem me veio uma história de amor Desde que com o tempo tudo se resolve Bem me veio uma história de amor De amor, de amor É tu, velho Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Porque tá me ligando Quero saber onde eu vou estar Tá me suportando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem a satisfação Você não é minha dona Sai da minha vida, não gruda, não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Dessa feira onde eu vou estar Tá me suportando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Tem uma satisfação É, hoje ele arrumou o serviço Não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Sou do tipo que não fala por que muito o melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua fé não fica bamba quando eu te pegar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu somor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sominha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu somor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sominha Só do tipo que não fala por que muito o melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E na cama além de carinhoso eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua fé não fica bamba quando eu te pegar novinha 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu somor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sominha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu somor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sominha Tu tá ligado que tu pode ser sominha Tu tá ligado que tu pode ser sominha E eu vou te chamar de meu amor Tu tá ligado que tu pode ser sominha Achei que o céu não mandou bem na primeira vez Meu olhar tomado mal e se eu vi que sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo, sentir algo muito lindo Amigas e balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sentir algo muito lindo Mexeu comigo, sentir algo muito lindo Se é amor, não sei, eu sorriso É amor, não sei, quase nem vou parar Vem cá me amar, vou me beijar Mas se eu for, não me exijo Tudo vai durar, eu não sei, não sei Não sei, não sei Achei que o céu não mandou bem na primeira vez Meu olhar tomado mal e se eu vi que sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo, sentir algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Se é amor, não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não sei, não sei, vai durar Se é amor, não sei, vai durar Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei É bom demais, viu? É bom demais, viu? Essa é pra você que tá rico hoje É bom demais, viu? Se é amor, não sei, não sei, não sei Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta te dizer E isso vem a sua intimidade Não vou ficar direto com você Já imaginei com a reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar teu coração Se indistir ou não Pode se tornar um sim Deixa a sua mãe virar minha sangra Deixa eu ser o dinheiro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso Recebeu, recebeu? Deixa a sua mãe virar minha sangra Deixa eu ser o dinheiro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou ratar E o espetinho moral aí tá saindo, tá? A boa imagem, viu? Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta Um medo numa seteira Vai Já imaginei com a reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar teu coração E se indistir ou não Pode se tornar um sim Deixa a sua mãe virar Quero ser o irmão Deixa a sua mãe virar Deixa eu ser o dinheiro do seu pai O quê? Pessoal isso E o resto eu vou matar E toda vez que você me disser Eu vou responder são oi Com meu peito gritando aqui Tio Eu preciso ser seu amigo e não sei nada Prefiro ser Onde é que eu... Bora, vanda! Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar E não poder Te levar Pra casa Tira o som perto Assim da sua boca E não poder O quê? Veja lá E se um dia você vir Pra conversar de baixo Eu tenho a avali E me contar que se apaixonou É esse, é isso Justamente esse A bochecha Eu não quero que aconteça Então vá me... Cadê? Me esqueça E toda vez que você me disser Toca no virão Eu vou responder O quê? Com meu peito gritando te amo E toda vez que eu vou Eu vou responder Gravando ao vivo na Badanina Vai Peito gritando E se um dia você me deixa Pra conversar de baixo De um árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Começando Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Sou oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Sou oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Te amo é que alimenta o fogo da paixão Chuva que manhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu medo Meu bem-querê Não é bom demais Vem meu medo Meu bem-querê E o que? Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Ai, 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 ai Esse amor É Ai, 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 ai Esse amor Pense no branco Você Minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chame a calimento O fogo da paixão Suba o que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu medo Eu vou responder Meu bem-querê Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Esse amor Esse amor Marcou demais Ai, 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 ai Foi o meu pai que me fez assim De matelar do raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do cantor Foi o meu pai que me fez assim De matelar do raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do cantor Aonde eu chego o sol acede um outro dia No meio da putarinha o doutorzinho estourou Arrumado só a toa pro meu lado Do playboy, bora, barulho! Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papazinho Foi o meu pai que me fez assim Esbantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Foi o meu pai que me fez assim Esbantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do cantor Aonde eu chego o sol acede do meu lado Vou arrumar o toque do meu lado Quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho É meu Chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Você dizia que eu trabalhava Só pra viver De que vivia só pra trabalhar Mas o meu plano era ajudar A coisa tá mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência zero Dormir de porta-fecha e caminhar sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijo E aí, cê vem ou não Vai ser as rodas de estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo, aceitado cheque Troco o meu escritório Numa terra sem serve Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo, aceitado cheque Troco o meu escritório Numa terra sem serve Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Você dizia que eu trabalhava pra viver E que vivia só pra trabalhar Mas o meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência zero Dormir de porta perto Caminha sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijo E aí, cê vem ou não Vai ser as rodas de estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo, aceitado cheque Troco o meu escritório Numa terra sem serve Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo, aceitado cheque Troco o meu escritório Numa terra sem serve Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Todo mundo falou Não mexe com ela Vai não Vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resitou meu coração Eu já tinha beijando ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Eu quase desistir Eu quase desisti Eu quase desisti Quando o primeiro beijo dela resitou meu coração Eu já tinha beijando ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Tem um anjo me chamando de amor Feitiço Vai Parece que foi feitiço O que me fez Você me enganou Eu tentei Mas foi meu partido Que eu me derrubasse E me ganhou Eu também não queria Me avaginar Mas o que do meu ser foi E hoje sou descontrolado Ao lado e a cada dessa labra Fiquei Bora, jaca! São sobre você Ok! Eu vou fazer o que? Se foi o amor Quem quiser assim E o que vai? Oh, 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 oh Oh, oh, oh É você mesmo Meu verdadeiro amor Oh, oh, oh For um ataque Oh, oh, oh Meu verdadeiro amor Feitiço Parece que foi feitiço Tu que me fez Você me enganou Ok Tentei escapar Olha o som Olha o som, olha A gambiarra que eu vi Tá bom, tá bom É som Hoje eu sou descontrolado A cada dez palavras E você Fazer o que? Se foi o amor Quem quiser assim Vem comigo, vem Oh, oh, oh É você mesmo Oh, oh, oh Por um acaso encontrei Meu amor Oh, oh, oh É você mesmo Meu verdadeiro amor Vai Vamos embora Sacaleiro É por seu amor E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falando de amor, poesias Que paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em briga Você com seu ciúme Diz que eu tenho a rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Esparavague Com briga não vai dar Nós vamos ter que dar o fim Vida de casado não dá pra mim Não é bom demais Amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falando de amor, poesia De paixão Fica comigo Hoje o nosso amor Só se transformou em briga Você com seu ciúme Diz que eu tenho a rapariga Cibaraijo Você Bota pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com briga não vai dar Nós vamos ter que dar o fim E vida de casado não dá pra mim Isso é o lequinho É o lequinho show Música 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 Se eu desculpar lá no meio da mão Como você vai ficar é louca Toca de prazer E o coro vai Música Se você deitar na minha cama eu vou te enviar Bora se acabar Que fogo não nego Que tomei no marrego Música 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 Alô gatinha Alô gatinha Alô gatinha Alô gatinha Vamos começar o jogo Vamos começar o jogo Música 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 É, é uma loucura esse que eu olho assim Eu não aguento vou me acostumar Meu tempo vem pra cá dançar Mas eu no chute pra me convencer Música 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 É loucura esse que eu olho assim Eu não tento vou me acostumar Meu tempo vem pra cá dançar Música Música Perdi essa dança de tocar Mas se não me conceder, me enxou O abraço a galera do ouro Já? Felipe vai dormir já É pra se lascar Ei, mig羽 É pra se lascar É pra se lascar É pra se lascar Eu GUATAMO Sima também Eu aguento chім É pra se lascar Mas eu aguento demais E定ado É pra se lascar É pra se lascar É pra se misura Eu aguento chім O som de barriga, todo mundo vem para o dia, ele não de lençol Só quem detém, nós somos corrom, só chegar na churra É bom demais, Júnior O som de barriga, todo mundo vem para o dia, ele não de lençol Só quem detém, nós somos corrom, só chegar na churra É bom demais, Júnior Porque se fonge de mim, no começo não era assim O nosso lance tinha muito amor, ainda tempo não acabou Não me deixe carente Desse jeito eu vou te deixar, toda vez que te quero Minha vida era te implorar, não suporto greve de amor Não me deixe carente Porque eu vou embora Não volte mais Não volte mais Eu não volte mais Por que se foge de mim, do começo não era assim Nossa, nossa, tinha muito amor, ainda tem por uma, não vou Não me deixe carente Desse jeito eu vou te deixar, toda vez que eu te pego Minha vida é de fora, trouxe o ponto de vídeo, não vou Não me deixe carente Por favor, senão eu vou Minha vida é de fora, trouxe o ponto de vídeo Minha vida é de fora, vou E eu, eu no mundo